Música Memórias Foi uma música que foi uma nostalgia na verdade Quando a gente começou a tocar Era adolescente, aos 13 anos A gente tinha um grupo de amigos Morávamos ali no Parque Brasil E a gente se reunia sempre naquela praça Praça enorme que tem ali no Parque Brasil Vocês conhecem, acho E a nossa infância foi naquela praça Então tem muita história Que ficou marcada A história dos amores Que a gente acabava namorando as meninas entre si Todo mundo tinha uma preferência Gosto daquela menina Então foi na verdade Aquelas paixões que despertaram naquela época Foi os amigos que a gente se encontrava Foi as brincadeiras que a gente fazia Então essa música foi feita nesse intuito De resgatar um pouco da minha história E da história dos amigos também Que eu convivi naquela época Vamos lá, Memórias Quantas saudades eu tenho De um violão Rasgando o silêncio da praça Sobre uma canção 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 de promessas demais Canção Que um dia ficou Na memória De uma juventude Que jamais se apagou Madrugada Madrugada O som propagava Ao relento ao luar Pensamentos Tão inocentes Com desejo de amar A vida prossegue depressa E hoje Vivo sempre a lembrar Sentados No banco da praça Éramos nós Éramos nós a cantar Quem dera O tempo voltasse Mais uma vez Os acordes De um violão De um violão Quem dera Quem dera Em meus sonhos Quem dera Quem dera Desfrutar Desfrutar Com os amigos Mais uma canção Mais uma canção Aí, história dessa música Memórias Bacana Tributo já custou É isso Bom, é O Jacques Custor É um cara que lutava Pela natureza Todo mundo sabe Quem conheceu É um cara que Que visava Tudo o que está acontecendo Hoje Nos mares Nas florestas Desmatamento Hoje em dia Você vê que está morrendo Muita coisa Esse desequilíbrio Ecológico Que está acontecendo E ele era um pesquisador E alertava As pessoas A população O mundo Ele queria fazer Com que as pessoas Enxergassem isso Aí o trabalho dele Era muito bacana Então eu fiz Em homenagem A esse cara Que é Jacques Custor Faço um trechinho dela Na íntegra Vamos lá Faz ela inteira Então pra vocês O vento traz histórias Pra contar De um homem De um homem que vivia A navegar Desventando os mistérios Esse mundo Esse mundo pra ensinar A proteger a fauna Flora, o céu e mar O tempo se passou De um homem que vivia De um homem que vivia Os rios Que morrem aos poucos Sufocados e febris É só assim É só assim É só assim É só assim O tempo se passou E pouca gente Acreditou As verdades Que ele tinha Pra mostrar O planeta morreria Se ninguém puder curar As feridas Que deixamos Sem pensar O poder e a ganância Degradaram o pudor Seguiram a virtude Devastaram o amor E as matas Cantos 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 Vales e os rios Cantos Morrem aos poucos Sufocados e febris Cantos Vales e os rios Vales e os rios Vales e os rios Morrem aos poucos Sufocados e febris É só assim É só assim É só assim É só assim Isso aí é a nossa homenagem ao querido Jacques Cousteau. Eu queria que você falasse como foi essa experiência, você fez isso em uma banda, não é? Isso, o primeiro foi a nossa banda, eu não cheguei a participar do Comproduto Oficial no FEMPO, cheguei a participar com o Lino, ele tinha uma música e ele me chamou para fazer parte da minha primeira apresentação no FEMPO, foi com ele. Foi cantando uma música dele, eu não lembro agora, nenhum trechinho para cantar para vocês, mas foi muito legal, a gente não tinha nem noção de como a gente ia executar essa música. E no FEMPO, eles tinham uma banda, eles deixavam para, por exemplo, você tinha a música, mas você não tinha a banda para apresentar. Então, tinha lá os músicos, né, veteranos, tinha o Moacir, tinha o, acho que é o Toninho Pagano, se não me engano, ele participou também, era músico, eles tiravam a sua música na hora para que você pudesse cantar. Mas como não era o nosso caso, a gente tinha a nossa banda e a gente ensaiava ali no Elvira, tinha uma salinha atrás do palco, onde a gente podia estar ensaiando junto com eles e era muito bacana. Mas o que foi mais interessante ver aquela multidão, a hora que você olha assim, você vê só a cabecinha, né, eram vários estudantes que participavam, era um movimento, era um festival muito importante em Jacareí, que eu acho que eu acho que devia até, né, né, voltar para a gente poder estar participando e onde, nos festivais, é o berço de onde as músicas boas surgem. Então, quem sabe, vai nosso apelo aí também. Se eu não me engano, parece que vai ter um evento aqui em Jacareí, das primeiras pessoas que participaram do FEMPO, né, Celi Redondo, pessoas que estão no Rio de Janeiro, onde começaram também, Jaime Allen, parece que vai participar, Nair Cândia, várias pessoas, eu não sei que dia que vai ser, mas eles vão fazer um evento onde essas pessoas que participaram pela primeira vez do FEMPO vão executar algumas músicas aí. Eu não sei o dia que vai ser, mas em breve eles vão colocar alguma coisa no Facebook, até se vocês puderem estar por dentro disso, para estar divulgando aí também na TV. Isso, tem um CD, bom, acho que ainda está no forno porque ele não conseguiu fazer com que ele fosse gravado, né, as cópias estão todas prontinhas só para imprimir, fazer a capa, enfim, só preciso, o que eu preciso desse CD é um patrocínio, que é difícil, as pessoas acho que não apostam, né, peço aí aos empresários de Jacareí, eu acho que é uma forma deles poderem também estar fazendo a propaganda deles no verso do CD, vai e um incentivo à cultura, né, acho que eles estão, tem que pensar nisso, está incentivando a cultura e também está promovendo um artista aqui do, né, da nossa cidade. Peço encarecidamente esse, né, esse favor aí aos empresários. Bom, deixa eu falar do CD. O CD tem a participação, são músicas minhas, né, são todas autorias, autorias minhas, e tem a participação de várias cantoras, né, tem a Cecília Militão, a Celi Redondo, Lu Pereira, tem a Eliane Pescara, Eliane Vieira, tem a Juliana, Juliana Ferreira, tem a minha filha Chiara que está cantando comigo, então, tem vários artistas aí, várias cantoras que me deram esse apoio, inclusive a gente fez até um show aqui no espaço ali do Lamartine, naquela rua do Lamartine tem um, como é que é o nome, caramba? Falei agora para vocês? Educa Mais, Secretaria de Educação, exatamente. A gente fez um show na Secretaria de Educação ali, foi um show maravilhoso, foi há uns três anos atrás, e eu tive a ideia de fazer esse CD. Esse show, ele foi montado com violino, com cello e com dois violões, foi uma coisa bem legal. Estavam no show, minha filha também, foi maravilhosa. Bom, eu sou coruja, né, não posso falar filha. Cara, é uma coisa muito bacana, né, você vê seu filho crescer, você poder dar a educação para ele que você almeja, que ele alcance. Inclusive na área musical, tudo que eu tive de bom, com relação aos ensinamentos, com relação à música em geral, né, eu tentei passar para ela, né, explicava cada letra, cada o que queria dizer, foi a mesma coisa com ela. E ela é uma pessoa super afinada, tem uma sensibilidade para a música muito grande, ela chegou a fazer aula de canto e está fazendo, faz três aulas de piano, ela fez aula de canto com a Juliana Ferreira e faz aula de piano com a Marli. A professora também é muito bacana, que está criando uma menina assim, que tem uma sensibilidade maravilhosa. E eu espero que ela siga a carreira, que ela consiga ir até mais longe do que eu cheguei. Ela sonha em fazer faculdade de música nos Estados Unidos, na Júliard, então, quer fazer musical. Então, acho que é isso aí, ela tem que sonhar para poder chegar aí no objetivo final dela. Eu ia até te perguntar se você apoiaria caso ela tivesse uma carreira, mas acho que... Já foi dito, tá certo. Bom, eu queria agradecer a todos vocês do programa Nosso Som, aqui da TV Câmara de Jacareí. Acho que é muito importante esse espaço para a música popular brasileira, do Vale. Enfim, eu acho que é uma ideia bem legal. E eu gostaria de agradecer aos meus pais por todo o apoio, à minha filha, e que sempre, às vezes, me acompanha quando pode. Enfim, a todos os amigos que estão envolvidos com a música. Obrigado a todos vocês. E gostaria de, mais uma vez, fazer o apelo aí aos nossos patrocinadores, aos nossos empresários, que possam aí estar investindo nessa minha empreitada do CD. Quero que vocês comprem a minha ideia. E obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Vamos terminar com a música minha aqui, chamada Chego Lá. Pode demorar aí o que for, mas... Tantas pessoas fizeram sucesso aos 60 anos. Não tenho pressa. O importante é chegar lá. Vamos lá. O nome da música é isso aí. Tô na turma do adianto E nessa minha vida dura Me disfarço de ateu pra conversar com o diabo Sigo sem perder a fé Vou rimando contra a maré Levo a esperança na malha O time pronto a balar Levo o tempo que levar Lento vem o vento assombrar Mas água mole e em pedra dura Tanto bate que eu chego lá Tem quem segue de avião Carona, carro, trem, pistolão Boto com meu pé na estrada Calo, bolha que nada Vou entrar na sua estação Rádio, net, televisão Mas não tenho pressa a criança Bebe, levo lembrança Levo o tempo que levar Lento vem o vento assombrar Mas água mole e em pedra dura Tanto bate que eu chego lá 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 Obrigado.